Quilômetro 98 da BR-050 no sentido Uberlândia, a Uberaba. Olha a imagem que nós estamos mostrando aqui de um ônibus, passageiros, ônibus tombado, enfim, esta situação que aconteceu na madrugada desta quinta-feira. De acordo com as primeiras informações, 45 pessoas pelo menos estariam dentro, sendo que duas saíram feridas e levadas ao Hospital Escola da Universidade Federal de Uberlândia. E ali à frente, olha o trabalho já, olha só, o pessoal que já vai fazer aqui o içamento deste ônibus, puxando o cabo de aço e daqui a pouquinho o guincho faz esse destombamento deste ônibus, um executivo. Obrigado.